E aí, meu povo! Hoje é dia de vacinar! Hoje é dia de vacinar! Demorou, né? Ai, não sei se vocês não estão vendo nada aqui, né? Demorou, né? Porque a minha idade já passou, mas, na verdade, passou assim, porque a iluminação aqui é horrível, vou aqui pra fora. Quando era pra tomar, numa semana eu fui e não tinha, na segunda semana também acho que tinha acabado, e na outra eu não quis tomar porque era o feriadão, os meninos ia vir pra cá, eu fiquei com medo de ficar ruim, por causa da reação, essas coisas. Mas aí deu certo, hoje eu vou lá tomar, tá bom? Vou lá tomar agora, tô esperando só meu marido chegar, meu marido foi levar a Gabi lá na minha cunhada pra tomar, e... e daqui a pouco eu vou lá tomar. Até que enfim, né? Vacinem-se, vacina, vacina, salvam vidas, tá bom? E é isso, bora lá tomar vacina. E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Vocês viram aí, eu tomei vacina, tô aqui, ó. Aqui, ó, ó, ó. Finalmente, né? Passei um pouquinho da minha idade, né? Já ia pra ter tomado algumas semanas, mas... Aqui na cidade teve, acho que umas duas vezes que meu marido passou lá. Não tinha chegado ainda, tinha acabado, enfim. E na semana passada, eu optei por não tomar, porque foi a semana do feriado, os meus filhos vinham aqui pra cidade, aí eu, né, receosa por conta da reação da vacina, não queria ficar mal, aquela coisa, né? Queria curtir, não queria ficar mal com eles aqui, aí eu optei por não tomar na semana passada, mas tomei hoje. Tá aqui, ó, tomei eu e o meu marido, tomamos a da Pfizer, né, tomamos a da Pfizer, né, que dizem que é a que menos dá reação, se é a que dá reação, né, parece que todas as outras dão, acho que menos essa da reação. Tive essa sorte ainda, né, de tomar essa vacina aqui, mas, sinceramente, qualquer uma que tivesse lá, eu teria tomado, né, gente, é muito importante a gente tomar vacina, tomem vacina. Gente, não escolham vacina, pelo amor de Deus, né, a gente tá vendo aí nos noticiários, as pessoas estão escolhendo vacina, ah, essa eu não quero, ah, essa eu quero, ah, essa eu não tomo, ah, não, essa não. Gente, quantas pessoas queriam estar no lugar de vocês agora, tomando vacina e não estão. Como assim? Você não vai tomar essa ou não vai tomar aquela? Ah, só tem essa, então eu não vou tomar. Como assim? Sabe o quanto a gente esperou por esse momento? E tantas pessoas queriam estar no nosso lugar hoje e não tem essa chance. A doença levou antes, né, então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer, né, de ter chegado até aqui, Sam, pra quem teve Covid, assim como eu, que tive uma das formas até mais leve do Covid, embora eu tenha ficado uns dias internada e tal, mas, sinceramente, mesmo sendo uma das formas mais leve, mas foi horrível, foram dias, assim, de... Eu fui horrível, eu não desejo que eu passei o que eu senti quando eu peguei Covid pra ninguém na minha vida, eu não desejo isso, não tenho inimigos, mas eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, né, porque simplesmente é horrível, é horrível, gente. Então, assim, poder ter tido a chance de chegar até aqui, de ter pego com Covid e de ter chego até aqui, tomado a vacina, primeira dose da vacina, pra mim foi uma vitória, foi uma emoção muito grande. Eu postei o vídeo da hora que eu fui tomar a vacina, algumas meninas me falaram que eu tava com cara de medo, na verdade não era medo, não. Eu não tenho problema com vacina, com injeção. Eu tomo de boa, gente, eu tomo isso super de boa, não tenho favor, não tenho medo, não tenho nada. Se tiver que tomá-lo, manda aí, eu tomo medo, não tenho problema com isso, não. Eu tava com o choro aqui, ó, na hora, na hora ali eu... Começou a passar várias coisas na cabeça, sabe, gente, na hora que ela tava preparando ali, e na hora da aplicação me passou várias coisas na cabeça, assim, sabe, da época que a gente pegou Covid, né, que eu tinha acabado de chegar na cidade, tava na casa da minha sogra ainda, e todos nós pegamos Covid, eu, minha sogra, meus tios, as minhas cunhadas, sabe. Se duvidar, até as crianças pegaram também, a Gabriele pegou, a Gabriele testou positivo também. O único que não pegou foi o meu marido, a gente acha que não, mas de repente até pegou, ele não chegou a fazer teste, que ele não tava sentindo, não chegou a fazer teste, mas, é, de repente até pegou e tava sintomático, né. Então, assim, ó, e estamos todos aqui, de toda a nossa família aqui no interior que pegou, todos estão salvos, todos estão, praticamente, é, acho que todos, acho que todos estão vacinados com a primeira dose, então, todos conseguimos chegar até aqui. Então, começou a me passar tudo isso na cabeça ali na hora, sabe, da época que eu peguei Covid, é, da internação, das pessoas que não, que queriam estar ali naquele momento e não conseguiram, sabe, o Covid levar. E, me passou muita coisa na cabeça ali naquela hora, gente, a minha, a minha cabeça ali, tava passando muita coisa na minha cabeça, sério, e, com certeza, passando gratidão, muita, muita, muita gratidão por ter, chego até aqui, por Deus ter me permitido chegar até o dia da vacina. E, meu esposo, é, que não pegou, ou se pegou, ficou sintomático, mas, desde lá de São Paulo, quando a pandemia começou, ele não parou de trabalhar, pegava metrô, pegava ônibus, pegava trem, é, ela é segurança, então, trabalhava com pessoas, com entre-sites pessoas, e tinha contato com várias pessoas durante o dia de trabalho, tanto pra ir, como pra voltar, e, graças a Deus, nunca ficou doente. Ficou com a gente, quando eu peguei aqui, também, na minha sogra, ele também não teve problemas, e também, junto comigo, conseguiu chegar até o dia de hoje. Meu pai, com 83 anos, 82, ele disse que é 82, não é 83, mas, enfim, está bem, está saudável também, conseguiu chegar até aqui, minhas tias, meus filhos, minha madrasta, minhas irmãs, ninguém pegou, então, assim, isso, pra mim, é, não tem coisa melhor, gente, hoje é um dos, não digo que é o mais feliz da minha vida, é, porque o dia mais feliz da minha vida, eu costumo dizer, que é o nascimento dos meus filhos, mas, está junto, sabe, é um dos dias mais felizes da minha vida, é hoje, gente, um dia de mais felicidade, um dia que eu mais estou grata, eu já agradeci tanto a Deus, tanto, tanto, sério, gente, vira e mexe, eu vou fazer alguma coisa aí, você se enterte, né, aí, quando eu me lembro, eu falo, caraca, eu tomei a vacina, eu tô aqui, obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada por ter me permitido passar por esse, por esse inferno que o nosso país, que o nosso mundo tá vivendo, e chego até aqui, nossa, você não tem noção, ali eu tava com, na hora ali que ela tava picando, eu tava com o choro aqui, ó, eu tava com o choro aqui, ó, eu falei, eu não vou dar esse mico de chorar na hora da vacina, mas que eu tava com ele aqui, eu tava, gente, mas de agradecimento, de, por tudo, sabe, por tudo, gente, muita gratidão, muita gratidão, e preparada já pra segunda dose, e se um dia puder tomar as outras também, porque, óbvio, que não pode, porque não tem vacina pra todo mundo, mas se um dia, depois que todo mundo tiver batizado, tiver batizado, é ótimo, tiver vacinado, que as outras vacinas forem liberadas e puder tomar, eu tomo todas, uma de cada uma, não tem problema, entendeu? Mas, por enquanto, é só uma, gente, tá? Ah, é só uma, é só de uma fabricante, então, assim, mais assim, gente, gratidão, só isso, tomem vacina, vacinem-se, chegou na sua faixa etária, já passou, vai no posto da sua cidade, procura saber se já tem, se já chegou, se tá em falta, quando vai chegar, mas vacinem-se, não escolham vacina, gente, pelo amor de Deus, eu vejo muita gente, ah, essa eu não vou tomar, essa eu não vou tomar, ah, não, essa não, tem gente na fila, às vezes, tá lá na fila, e quando fala qual é a vacina, ah, não, essa eu não vou tomar, não, pega e sai da fila, sabe, quanta gente queria estar ali, naquele lugar, e não pôde, não é verdade? Então, assim, vacinem-se, vacinem-se, vacina salva vida, sabe, gente, salvam vidas, né, e é isso, gente, só pra expressar um pouquinho, contar pra vocês um pouquinho da minha alegria, da minha felicidade de ter sido imunizada hoje, ou parcialmente imunizada, né, pronta pra próxima dose, em outubro, aqui, ó, 7 de outubro, vamos tomar, eu e Maridovix, eu e a produção, eu e o chefe, vamos tomar em 7 de outubro a segunda dose, se Deus quiser, né, esse ano, acho que podemos sonhar com um final de ano mais tranquilo, um final de ano mais feliz em família, né, que foi o que a gente não conseguiu fazer, né, no final de 2020, enfim, esse ano, acho que poderíamos ter um final de ano mais feliz com a nossa família, com os nossos amigos, né, e isso não tem dinheiro que pague, gente, vocês podem ter certeza disso, não tem dinheiro que pague isso, né, então é isso, meus amores, divina vacinada, e é isso que importa, beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.